Fala galera que fala, e hoje estamos com o meu mano Gabriel, dae galera, e ae viciante, pode vir que aqui é só tiro na cabeça, pivete, chega mais Mano, vamos jogar hoje com o personagem, que o meu personagem favorito, clã Eu sou o clã, 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 oh, oh, oh Joga 10 bundes dele, joga a pé na zaga, bum, 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 bum E aí, Gabriel, eu vou jogar com o clã, e você vai jogar com quem? Pode jogar, eu vou jogar com ele mesmo, velho Com o clã, claro mano, porque o clã é barril É a pé lá, pivete Ok mano, vamos começar comigo Vamos começar comigo Vamos O que? O outro Não, o que é mais fácil, velho Já tem pontos É drop, eu tenho 27, eu tenho um nosso Aí, bota esse também Não É Um, quem vai jogar? Eu, não é ele não O meu vai ser ele, vai, 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 vai Pode chegar aqui com nós É tudo nosso, nada deles Só a mesma É tudo nosso, nada deles Tá ligado? Zé Carrinho, Zé Carrinho é com ele aqui, ó Não é comigo não Ai, ai, vamos lá Esse cara, velho O bicho é tão doido Tão doido Que o cara na frente dele, o bicho não viu Foi limpiar E esse cara tomou dois tiros pelas costas Pô, mas ele matou três? Não, mano Ele matou três Mas também os caras são muito covardes Eu dou o tiro na frente Eu gosto da pessoa me ver Nós chamamos Olha, velho O cara aqui de um quilo, velho Olha que é barriga Com a marca de camisa no nome dele O bicho é fraco Não é só camisa, mas também ele é uma banda É uma marca É um quilo de carne Um quilo de picanha De calabresa Um quilo de toscana Um quilo de zéquina Um quilo de galinha Agora, pessoal Agora, pessoal Vou me concentrar mais Falar menos E jogar muito Pô, louco, velho Puxi noque é pivete Puxi noque é barrigo Puxi noque é quinto mesmo Eu jogo mesmo no Puxi noque Tem que ser muito bonito Tem que ser muito bonito Pula, velho Pula, senão vai passar Pula, senão vai passar Ô, velho Você é, não sei o que não, noob Você é noob Eu não sou noob Você é noob Eu não sou noob Aposta quanto que eu não sou? Você é noob Você, o cara na sua frente E você não viu Ainda não matou ninguém Ainda perdeu Mas eu levei ele junto Não foi Mas de cagada Que jogo granada Mas também, velho Você viu que eu não tava conseguindo mudar de arma Pô, louco, velho Mano, agora procura o pontinho aí Agora tem que ficar piscando na lei Achei o pontinho aqui embaixo Tá aqui embaixo Tô ligado, velho Eu sou o que não, noob Ah, mano Não vai esquecer isso Mas aí, né Vai pegar o filme Ô, louco, meu Primeiro é o filme Vou pegar uma fama Porque ele é famoso Mano, que piada ruim Que eu fui, galera Foi mal Mas é porque eu sou Vai, vai No carro, no carro, no carro Como, mano? Você já matava o cara O dono do carro? Ah, galera Galera Estão pra trás desse cara, velho Achei o cara Gugumelo Mano, está difícil Vai imaginar Foi aí mesmo que o Gabriel morreu, galera Morri aqui Tá ligado? O cara veio por trás Nem pra me chamar pro fight Esse cara teve coragem, velho Ô, louco, velho É a melhor arma que eu acho Esse cara é essa Eu acho que é X8, né X8M XGM8, rapaz, né É isso aí mesmo Galera Esse cara é ruim de memória, velho Pra arma Não, pra arma sou Mas eu conheço as armas de estouro Armas rápidas Vem Valeu Ô Ô Se você ver alguém aí Manda pelo comentário Mano Solta a olagem pra vocês, velho Você já é noob, cara Mano Se passar lá no canal do Gabriel é... Um é pouco Não tem um vídeo de Free Fire ainda, não, velho Mas eu vou começar a postar Mano Coloca a arma na mão Que eu vi passo Eu sabia Pega famas Pega famas Que fama Procura ele aí Quando você achar Tira Desce o dedo Sim Ih, velho Estão tretando Um vai ficar vivo É o tempo de sair lá E matar os caras Mano Desculpa 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 A gente está bem concentrada Aqui Está bem difícil Mano Vai chegar Alguém Vai atirar Eu já estou ligado Porque eu estou avisando a ele Galera Ele quer uma arma De longa distância Mas eu estou avisando Mano Que é para ele pegar uma arma rápida Arma rápida é bom Arma rápida é bom Mas é que tira mais dano É melhor ainda Não Ela dá mais dano Sim Mas Tem que ser uma arma rápida Uma arma que preste Olha aí Eu acho que tem gente aí Olha o cara lá Peraí Eu acho que é XM8 Pega a XM8 Olha aí Olha aí Olha aí Vai pegar um bocado de coisa agora Mas estamos de baseball Olha aí Muito bom com esse bastão aí Aí ó mano Ele pegou Uma arma boa Papoxa Que eu conheço muito Galera Ela não é só uma arma rápida Mas ela também é uma super arma Galera Uma MW 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 o 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 treinamento vou fazer o que eu gosto de fazer no treinamento eu vou treinar nem pra galera no treinamento ter tipo local lá pra fazer flexão entendeu tipo ia ser o melhor treinamento do mundo vamos lá né galera oh irmão o cara parece meu irmão galera 12 anos mesmo a roupa mas só não é mesmo o rosto né só não é mais galão do que eu pronto galera vamos começar aqui né tá vendo essa torre galera pra quem joga fifa há pouco tempo não vai conhecer mano Miguel voltou falei Miguel uma fogueira vou me esquentar rir agora galera Miguel ficou em 25 lugar 25 lugar é foi isso mesmo agora galera vamos ver se eu cair em Pugatório vai ser graças a Deus se eu não cair triste graças a Deus eu conheço muito bora fazer uma aposta ó galera agora eu tô me sentindo top eu já falei que eu sou top vai agora eu não vou falar o resto ou velho não vai não ou nós esquecemos de dizer nossos vídeos é de terça quinta e sábado aí é seus vídeos né mano os seus também velho tá com tá com tá com preguiça de postar vídeo então não seja YouTube não é preguiça como você tá tentando me queimar se tu tá tentando me queimar meu amigo saiba que não vai dar certo eu tenho mais firmeza no corpo que você sim galera mas eu não posto vídeo não eu tô mais para todo dia vídeo vai 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 corre daí já vejo que tem gente ali galera vou matar né olha galera vai vai assim que ela chegar ali eu vou atirar deixa ela chegar ali ela vai voar velho não tira não velho só porque o negócio ficou bem né eu vou ir atrás em casa ela deu na casa morre aí a demônio metade doze velho dá mais um tiro nela mais um tiro aí ela morre matei mano o moleque é cacão mesmo né oi é colete 3 se for que tu é pecado quero restaurar mais um colete Mano, eu não vou ir atrás daquele cara, né? Por enquanto eu vou pegar o veículo ali, né, galera? Que veículo? Vai atrás do cara, meu cara O cara vai vir pra cima de mim, eu vou atropelar ele, é mais fácil, mano Olha lá, galera, gente lá, ó Galera, eu gosto de chamar aquela casa ali de A Fazenda O programa Fazenda, porque galera, aqui só tem gente, mano O cara aqui Mano, você tem ideia? Aqui só vem galera, mano Corre, corre, os caras estão atirando, mano Sim, mas corre daí, velho Eu tô correndo, eu tô usando kit, ai, morri Morri, 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 que droga, mano Não é, não, não é, não Mano Eu perdi, mano, 18 Então vem pro pai Vem pro pai Vem pro pai, vem pro pai Pelo menos eu matei alguém Tá bom, não? Não, eu vou fazer de 20 minutos, né? Manos, então vamos acabar esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou, se inscreva Daqui a pouco vai fazer Galera, deixa eu terminar minha partida, velho Eu comecei, tem que terminar, velho Tem que terminar, velho Então, manos Eu Já Fui